Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar DJ DR que lançou Manda a joelha, passa a língua na piroca, dá vontade de gozar Empina a bunda, pede tapa e que eu puja o teu cabelo Só você fodeu o melhor que tu mantém Só você fodeu o melhor que tu mantém Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca, dá vontade de gozar Empina a bunda, pede tapa e que eu puja o teu cabelo Só você fodeu o melhor que tu mantém Empina a bunda, pede tapa e que eu puja o teu cabelo Só você fodeu o melhor que tu mantém Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amado! Amado!